ok pessoal frank na área que vocês mais uma dica tarde de sexta-feira e vou passar para vocês uma dica uma ferramenta bem interessante combinada com o bs studio coloquei pra vocês aqui capturando minha tela aqui como você pode fazer sua live ou seu conteúdo seja para estudo seja um stream com a sua webcam mas com aquele fundo transparente e vai ajudar vocês então peço pra vocês o seu like eu tenho certeza que vai valer a pena eu vou ganhar o seu like vou ganhar sua inscrição dica 1 e com a dica 2 eu ganho sua inscrição tá vamos embora como você pode ver de fundo utilizando aqui a captura de tela com o bs studio e fica esse efeito aqui na área de captura aqui pra vocês aqui o efeito espelho né é bem confuso mas é só vou mostrar pra vocês as funções criei aqui simulei uma apresentação como se estivesse fazendo um stream para o stream para o canal do tweet é aqui rolando meu game de fundo tal meu logo tal eu quero colocar meu webcam aparecendo ali então como é que eu posso fazer isso é legal apresento pra vocês vou tirar aqui meu game vou apresentar a ferramenta da nvidia olá seja bem vindo ao meu canal agora sim é com essa ferramenta que você vai conseguir fazer com que essa parte feia do seu seu webcam capturando vá é substituir para vocês sem ter aquela tela verde um tecido verde ou até mesmo podemos utilizar o efeito também para tapear colocar um fundo verde aqui depois fazer um recorte o chroma key também funciona também e coloco imagem de fundo verde totalmente verde vocês vão paisagem sem nada só uma cor verde verde limão tá aquela cor que menos combina com qualquer coisa no seu ambiente no seu cenário tá bom e que ferramenta é essa vamos lá mostrar para vocês que essa ferramenta onde você consegue essa ferramenta vamos lá é uma ferramenta da nvidia é uma ferramenta gratuita tá gente ela vem ela tem recursos fortes recursos poderosos como cancelamento de ruído controle de estabilização da câmera da webcam e você pode pegar aqui no site mesmo da nvidia ela dá suporte para a geração rtx e a geração gt mas na geração gt eu não tenho confirmar para vocês mas acredito que o recurso que eu utilizar aqui da webcam não tenha para gt por enquanto até a gravação desse vídeo até a criação desse conteúdo eu não tenho como testar porque a minha a minha é um rtx eu não tenho uma gt aqui para fazer mas tá lá a versão bonitinha talvez alguns vão comentar aí que eu deveria fazer esse teste mas não é essa intenção desse vídeo é uma dica rápida é um conteúdo direto para quebrar o galho de vocês sem pegar com as dicas de instalações de plugin e outras coisas utilizar ferramentas nativas dos dois sistemas tanto do obs studio tá que você pode pegar gratuitamente também eu vou deixar os links na descrição deste vídeo e da nvidia também você pode pegar aqui também fácil download aqui ó gratuito para vocês uma ferramenta muito poderosa que eu vou dar para vocês aqui agora tá bom voltando aqui para captura do do obs vou mostrar aqui no vídeo broadcast vocês podem ver eu falo poderosa porque veja bem na na aba de câmeras olha só que eu tenho enquadramento automático aquele que algumas pessoas vem falando aí aqui já tem o recurso do ela te enquadra coloca um foco bem legal em você tá e acerta direitinho a sua webcam alinhada aí você ficar olhando bonitinho tal é um recurso bem interessante ajuda para caramba é fica bem sutil o negócio e vamos lá começando aqui como vocês podem ver o efeito utilizar aqui ó desfoque de fundo eu vou utilizar aqui agora é o efeito de substituição de fundo não agora remover fundo e vou ativá-lo fundo preto ok tá vou vou lá botar aqui para mim o bs-studio agora já para vocês aqui vou tirar daqui essa minha cara de captura e vamos ver como que eu coloco essa função aqui no meu o bs-studio você vai quem mais em fontes aba fontes você vai mais adicionar dispositivo captura de vídeo segue o ritmo vou escrever aqui webcam é webcam cap né só para organizar direitinho vou escolher aqui nvidia broadcast e já pode ver que estou com recorte ativado aqui o próprio o bs já reconheceu a tecnologia eu vou marcar aqui para desativar quando não estiver visível isso alivia muito sistema não queria travamento naquele negócio ficar alternando cenas tá é legal veja bem como ficou vou colocar aqui para mostrar para vocês que está transparente a minha webcam como todos todos gostam todo mundo gosta de fazer né criar um conteúdo uma aula você vem aqui troca no cantinho como vocês podem ver mãozinhas recorte feito e bem feito né ou te chamar a minha cara e ficou recorte bem feito sem aqueles borrões tá vendo tem aqueles borrões e aí vale ou não vale agora o like zinho vale agora vou dar outra dica depois dessa dica é lógico colocar na prática que eu vou ganhar o seu like vamos passar aqui para de novo para minha simulação do a minha live da minha transmissão é isso estou com meu joguinho rodando tal bonitinho eu quero que a minha webcam apareça vamos lá novamente para decorar vou fazer o decorar passo a passo para vocês decorarem fonte mais dispositivo captura de vídeo vou voltar aqui e vou fazer o decorar passo a passo para desativar nosso Google a minha webcam vai ser mais fácil selecionar eu vou selecionar a ferramenta da minha webcam marco para desativar dou ok e aí estamos vou fazer um enquadramento deixar uma posição que não atrapalhe né a minha apresentação do meu game é que a maneira confortável todo mundo gosta conta e aí está você sabe como é vai ficar meu cenário na minha Twitch aqui no cantinho mexendo tá brincando fazendo as peripécias deixa eu tirar microfone aqui tá aparecendo o microfone ok ficou livre e aí viu fica legal não fica agora eu falei sobre função chroma key né eu posso usar um chroma key também é uma função interessante que a gente pode fazer no fundo quando tiver por exemplo com fundo animado um vídeo animado tá e aí está a dica que eu vou ganhar a sua inscrição ok pessoal aqui que eu vou dar continuidade aqui eu falei para você o primeiro passo como tirar o fundo aqui agora né agora vou demonstrar para vocês como vocês podem utilizar o chroma key com o OBS aqui no meu caso atualmente já estou com ele vídeo broadcast aberto eu vou fazer o seguinte agora eu vou usar a função dele aqui de substituição de fundo vou pegar uma animação que eu peguei do YouTube você pode baixar essas animações do YouTube tem várias lá que você vai encontrar são muito boas procure sempre pegar de de boa qualidade de Full HD para cima tem algumas até de 2k que você pode pegar pega só pedaço de interesse mesmo no caso peguei esse fundo com equações matemáticas que é muito legal né parece a Nazaré pensando acho que é isso personagem que deu grande meme vou nessa vibe também então peguei aqui o efeito ótimo vou voltar agora agora para o meu OBS Studio vou tirar aqui vou pegar aqui esse resumo Zinho aqui para vocês poderem ver na minha webcam eu já coloquei ali ó descuidei vou mostrar para vocês aqui ó botão direito do mouse em cima da webcam na aba fontes botão direito do mouse dá o filtro e corta aberta a função aqui de filtro no meu webcam eu vou pegar aqui ó vou adicionar função chroma key tá para vocês deixar o nome padrão mesmo normal e agora vou fazer pequenos acertos essas linhas brancas estão aparecendo aqui ao meu redor como vocês podem ver dá só uma leve mexidinha para dar uma suavizada um pouquinho aí ficou legal só um leve toque tá lá tirou o branco normal outra função que recomendo você colocar vamos lá de novo webcam filtro uma correção de cor aqui no caso vai dar um ajuste da parte do preto começou todo de preto vou destacar minha camiseta e a cadeira e meus meus belos cabelos olha lá agora ficou top tá vendo você que é matemático você que é né pessoa de física e gosta desse maluquice aí para ficar de fundo aí voando ó coloca dinheiros aí ó bom dinheiro mandei 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 viu sem os frames bem legal para vocês então essa é a dica galera eu acho que você que o conteúdo foi bem interessante se inscreva no canal no canal ative o Sininho vou colocar aqui ó jogatina rolando como é que vai ficar o conteúdo eu vou ativar a webcam aqui agora esqueci agora esqueci do que a quietinha no canto tranquila o zoom pega aí ó ele ativa a ferramenta poderosa da NVIDIA e mão na roda para você uma esse essa bagunça né uuuh oala tá bom então conto com a sua inscrição valeu galera obrigada